Fala aí para mim, o que você aprendeu hoje que foi mais importante na sua prática? É, hoje a aula foi emocionante, como você começou a aula, né? E falou do significado do cérebro e falou que tem uma parte que é emocional. Então, assim, a gente conseguiu perceber que realmente o emocional é que ele nos move. E quando você falou, quando você fez aquela pesquisa, foi muito choro. Quando você disse assim, quando eu estava chorando, você disse, eu sei que é difícil lembrar dessas coisas. E isso eu consegui perceber, eu chorei muito, porque eu consegui perceber a quantidade de traumas que eu poderia ter trazido hoje para a minha vida. Então, eu trouxe, a única coisa que eu trouxe trauma para hoje foi no meu emocional. Que quando eu lembro, eu choro. Quando eu consigo relembrar tudo que eu passei. Mas eu consegui perceber que, como a criança também, que quando a gente é tratada com carinho, não só pela casa, mas por outras pessoas, quando a gente tem um ambiente escolar acolhedor, a gente consegue diminuir aqueles traumas. E a gente consegue ter uma percepção melhor da vida. Porque depois, você falou da... Como é? Neoplast... Neuroplasticidade. Pronto. Então, a gente consegue perceber que a gente tem outras coisas. Momentos bons que a gente consegue trazer para a nossa vida, que a gente consegue não apagar, não esquecer, mas que a gente consegue adormecer aquela dificuldade, aquele trauma que a gente trouxe. Então, todas as minhas crianças, eu lido com muito amor. Quando você falou... Quando você falou... Colocou aquele vídeo onde você falava que a criança precisa de um acolhimento na hora do choro dela. Então, eu sempre fui assim com as minhas crianças. Antes mesmo de eu me especializar. Porque eu fiz co-pedagogia, eu fiz inclusão. Mas, assim, antes de tudo isso, eu sempre acolhia o meu aluno. Eu sempre dei a ele o que ele precisava e fazia ele sair. O meu objetivo era que ele saísse da escola feliz. E ele tirasse um pouco de mim uma pessoa que estava do lado dele. Então, eu fui professora já de maternal, de quinto ano, de EJA. Então, assim, todos os meus alunos são meus amigos. Então, isso para mim é muito forte, sabe? Porque eu costumo dizer assim, que tudo isso foi por conta do meu trauma. Então, eu vivi a minha vida para que isso não acontecesse na vida de outras pessoas. Você, Michele, você ressignificou. Você encarou tudo o que você viveu como uma aprendizagem. E não conseguiu gerar isso como uma consequência que viesse destruir a sua vida. Você olhou para tudo isso e falou assim, eu aprendi uma forma de como eu não devo fazer. Então, você foi exatamente aquele grupo que verdadeiramente ressignificou. Eu vim de um lar com muita limitação a nível financeiro. Meu pai era alcoólatra. E eu presenciei esse teste para mim. Quando eu fiz da primeira vez, foi muito desafiador também. Agora, eu olhei para tudo aquilo. Eu olho para tudo aquilo e vejo. Isso não me afeta. Porque ele não pode... Você se mostra, né? Você é uma pessoa do bem. Você se mostra, né? Você é uma pessoa de Deus. Então, graças a Deus que a gente conseguiu ter isso como apenas uma aprendizagem e um testemunho, né? Porque eu queria tanto falar nos comentários sobre a minha vida, sobre o que eu passei. Mas era muita coisa. Acho que bom que você ressignificou e está aí para mostrar a diferença. Faça a diferença. Eu nasci, ó, desculpa. Tem gente do Rio Grande do Norte, tem da Bahia, tem de vários lugares do Nordeste. Você não está sozinha, tá? Então, muito obrigada por você ser voz aí. Muito obrigada também, Carla. Amei conhecer você. O seu trabalho é belíssimo. Eu não conhecia, tá? Eu vi quando eu peguei lá o curso e fui direto. E algo assim... Disse assim, vai lá que vai ser bom para você. E quando eu vi o seu perfil de você... Porque, como eu falei, a minha pedagogia é a pedagogia do amor. Então, eu lido muito. Quando eu vejo uma criança muito agitada, eu oro por ela. Então, eu vi que você junta a neurociência e Deus. Sim. Então, isso para mim... Eu falava a todo mundo. Meu Deus, ela além de falar sobre neurociência, ela prega no Instagram dela. Então, para mim, isso foi tudo. Parabéns pelo seu trabalho. Deus abençoe a sua vida cada vez mais, viu? Pela sua companhia, eu vou ver as coisas, tá? Obrigada, Michelle. Deus abençoe a sua vida. Tchau, tchau. Um beijo. Um beijo, gente. Tchau, tchau.